São Paulo, lé! São Paulo, lé! Salvador, Rio de Janeiro, aonde cê mora? Cê mora em Recife, né? Fez tudo, então beleza, não vem discutir comigo Tô brincando, tô brincando Vem bater tudo mundo em mim Tô brincando o caralho, vem me pegar todo mundo aqui Ei! Cala a boca, mê! Meu tapico tá aqui Peraí, peraí, peraí! Eu não tô bebendo cerveja, não Eu tô bebendo tapico Ó, eu te empurrar aqui, ó Tinha que ficar é assim, ó Assim, ó É nosso, velho! Vem cá! A brutalidade não seja, velho! Minha criança faz isso, não! Ó, o cara, a brutalidade! Ó, 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 ó! Vem cá, Ruírez! Vem cá, vem cá! Aê! Ah, é nosso? Então vem cá! Agora, pega o fruto! Calma aí, ó! Calma aí, calma! 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 Calma aí, calma aí! Agora já era! Eu segura só quando eu parara! Segura, segura que eu vou agarrar mais forte! Segura! Puxa agora! Peraí, que careca, po! Prendi esse forno no braço! Matinho, meu! Aqui é a segurança da unidade. Vai, 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 vai! Segurei! Pode vir com a segurança. Pode vir com a segurança da unidade. Pode vir com a segurança da unidade. E agora? Estou segurando. Mocô, mocô! E agora, Cheva? Tá deitado e agora Cheva? Me fala, Cheva, meu! Cheva, meu! Cheva, meu! Calma, Cheva, meu! Calma, Cheva, meu! Calma, Cheva, meu! Eu cometi o calma! Calma, Cheva, meu! Morgou, morgou, morgou! Morgou! É o frigo dos lados! Morgou, morgou! Só a segurança... Morgou, morgou! Morgou, morgou, morgou! Ai, ai, ai! Ele tá doendo, cara! Tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo! Morgou, morgou, morgou! Morgou, morgou!